Doutor Estranho 2 Doutor Estranho 2 Então eu peço pra todo mundo se inscrever, compartilhar esse vídeo e me seguir nas redes sociais Sem falar de comprar nossas novas roupas que lançamos aqui ó De Doutor Estranho 2 e também de Homem-Aranha 3 que já lançamos em parceria com a loja Vou deixar o link aí fixado nos comentários e na descrição do filme Doutor Estranho 2 Uma das primeiras coisas que a gente precisa lembrar deste filme Que eu acho que algumas pessoas já devem saber, mas não vale a pena ignorar isso aqui É que o filme se passa depois de Vingadores Ultimato e Guerra Infinita O filme tá situado ali após 2024 no universo da Marvel Situando basicamente após Homem-Aranha 3 também Mas até lá, acaba acontecendo muitas coisas essenciais para essa trama de Doutor Estranho 2 Desde o filme de Doutor Estranho 1 Por que está fazendo isso comigo? Para que veja o quanto você desconhece Abra seu olho Porque em Doutor Estranho 1 Acaba falando de algo Acaba tendo alguns acontecimentos importantes que envolvem o multiverso Olha só Depois da morte da Anciã No final do filme O Wong acaba dizendo que A notícia da morte da Anciã Que era a grande protetora do planeta Terra ali no universo Marvel Deste universo da Marvel Iria se repercutir pelo multiverso Você pode ter um dom para as artes místicas Mas ainda tem muito que entender A notícia da morte da Anciã vai se espalhar pelo multiverso A Terra não tem mais um mago supremo para defendê-la Temos que estar alertas E vamos estar E o planeta Terra e o nosso universo O universo ali da Marvel Estaria correndo grande perigo por causa da morte dela Através do todo o multiverso Agora, você deve estar falando Mas Gabriel, o que é multiverso? O multiverso consiste É uma união de vários universos Ah vá, sério Nossa, que novidade incrível Gabriel, parabéns Tudo que nós vimos aqui no universo Marvel até o momento E todos os filmes e as tramas e as linhas temporais Além do tempo que a gente está acompanhando É de apenas um universo da Marvel É como se o nosso planeta Terra aqui O nosso universo que nós vivemos Eu, você, João, Maria, todo mundo aqui É um universo E existe um universo muito parecido com o nosso Em um outro lugar Em um outro universo por completo Que é muito parecido Que também existe eu, você, todo mundo Só que um pouquinho diferente Às vezes outros universos são extremamente diferentes Outros universos parecidos Eu acho que é em torno disso Que esse filme vai acabar girando Trabalhando essa história de Doutor Estranho Por quê? Em Ultimato Em Vingadores Guerra Infinita e Ultimato Os Vingadores acabam voltando no tempo E lá, acabam deixando o Loki com o Tesseract E ele meio que acaba fugindo E dando origem a toda a série de Loki Só que na série de Loki Foi apresentado pra nós Que o multiverso já existe Desde os inícios dos tempos Ou seja, o multiverso sempre existiu Mas por que o multiverso não apareceu antes No universo da Marvel? E a gente só acabou acompanhando Um único universo ali na Marvel até agora Porque tinha um cara responsável Que cuidava de toda a linha do tempo da Marvel Desse universo principal Esse cara era aquele que permanece Esse sujeito que você tá vendo aí Ele basicamente conseguiu Controlar o universo da Marvel Tão perfeitamente Que ele conseguiu desconectar Este universo da Marvel De todos os outros universos Ou seja, o multiverso Tava rolando louco lá já Tava todos os multiversos se conectando Se tudo se relacionando Só que esse universo ele conseguiu Deixar ali ó Guardadinho, num potinho Sem se envolver com o resto Uma vez que isolei nossa linha do tempo Só precisei gerenciar o fluxo do tempo E prevenir qualquer futura ramificação Daí eras E eras De harmonia cósmica Daí De nada Acontece que na série de Loki O Loki e a Sylvie Que também é um outro Loki E acabou apresentando pra nós aqui As variantes Que cada universo tem versões diferentes Nossas um pouquinho diferentes Como assim? Tem o Loki homem Tem o Loki mulher Que é a Sylvie Mas também é o Loki Tem o Loki cabra Tem o Loki jacaré Tem o Loki crocodilo Tem o Loki criança E o Loki idoso E o Loki mais guerreiro Ali digamos assim Ou seja Cada universo tem uma versão diferente Parecida com o Loki O que acontece? O Loki e a sua variante Sylvie Que também é um Loki Acabaram matando Esse cara chamado Aquele que permanece E assim com a morte dele Simplesmente o universo Que estava enclausurado Bonitinho Acabou se conectando Com todos os outros universos O interessante É que ontem Na pré-estreia Kevin Feige disse Que com a morte daquele Que permanece Acabou realmente conectando O multiverso Com o universo Marvel Agora Uma outra parte Que a gente precisa saber Aqui para Doutor Estranho 2 É a história Da Feiticeira Escarlate Da Wanda Max 9 Que a gente já fez Um resumo completo Aqui no canal Vou deixar linkado aqui O vídeo para vocês assistirem Que basicamente Após Guerra Infinita E Ultimato O Visão acabou morrendo E ela ficou extremamente abalada Ela acabou criando o Rex Um feitiço ali Um feitiço Que enclausurou Uma pequena cidade Controlando todo mundo dentro Ela criou o Visão Com o seu poder Criou os seus filhos Com o seu poder E no final disso Ela acabou destruindo tudo Apagando tudo E também matando novamente Todos os seus filhos E também o Visão Novamente Isso porque Durante quando ela fez Esse Rex aí Tinha a Agatha Harkness Que também era uma bruxa Que também estava manipulando Ela ali dentro Sem que ela percebesse E a Agatha Harkness Apresentou para nós Uma incrível arma Digamos assim Um incrível livro Bastante responsável Aqui agora Em Doutor Estranho 2 Que se chama Dark Road A Feiticeira Escarlate Não nasce Ela é forjada Ela não tem covem Não precisa de encantamento Esse livro basicamente É um livro proibido O livro dos condenados Um livro que acaba dizendo Que a Feiticeira Escarlate Que no caso É a Wanda Max Noff Que a gente conhece Ela iria Condenar O planeta Terra O poder dela É superior Ao do Mago Supremo O seu destino É destruir O mundo O interessante É que quando ela diz Mago Supremo Ela não está falando Do Doutor Estranho Ela está se referindo Ao Wong Que desde Guerra Infinita Acabou se tornando Mago Supremo Depois que o Doutor Estranho Foi blipado Ou seja Acaba a WandaVision Basicamente ela Derrotando a Agatha Harkness Botando ela em um feitiço Imaginando como se ela fosse Uma pessoa normal Pegando o Darkhold E aprendendo muito mais Sobre o Darkhold E sobre a magia do caos Que é o poder dela E também é o poder do Darkhold Digamos assim Termina aí a história da Wanda O interessante Que na cena pós-crash De WandaVision Ela acaba ali Estudando o livro Digamos assim Ela acaba escutando As vozes de seus filhos Em perigo E isso pode ser Muito importante Porque a gente acaba vendo De acordo com os trailers Que ela vai encontrar Os seus filhos Em um outro universo Mãe Estou foco Mãe Estou foco Estou foco E o Scarlet Vai viajar Pelo multiverso Mas como é possível Viajar pelo multiverso Não é só pegar um carro E não Na verdade Só tem uma única pessoa Digamos assim Em toda essa história Que consegue abrir portais Para outros universos E ir fisicamente De um universo Para o outro E essa pessoa Se chama América Chaves Que é essa menina aí De uma jaqueta de cor Ou jeans Com uma estrelinha Nas costas Parecendo o Capitão América Só que não é Ela se chama América Chaves Que é uma menina De um outro universo Que tem os poderes De abrir um portal Com o seu soco E ela consegue Abrir um portal De outro universo Para o outro E também levar Pessoas com ela Porque ela acaba Levando ali O Doutor Estranho Em algum momento E eles acabam Viajando por vários Universos E é por isso Que essa menina É tão importante Para o filme Porque provavelmente A Wanda Quer os poderes dela Quer essa menina Para que ela Possa levar ela Até os seus filhos Fisicamente E conseguir resgatar Assim então Os seus filhos Em perigo Digo entre aspas Assim Porque talvez Os filhos dela Nem estejam Em perigo E pode ser O Dark Hood Corrompendo ela Porque esse livro Nos quadrinhos É bastante famoso Por digamos assim Corromper os seus usuários E fazer o que O livro quer Mas isso aqui Já é teoria Com base nos quadrinhos Então não leve muito a sério Como a gente está falando Em multiverso A gente vai acabar Vendo aqui Versões diferentes Do Doutor Estranho Da Wanda E até mesmo De outros personagens E esses personagens Podem ser bons Podem ser maus Podem ser neutros Podem ser O que eles quiserem Podem ser completamente Diferentes dos personagens Que a gente já conhece Tanto é que No trailer A gente consegue Ver a voz E a cabecinha Ali digamos assim Do provável Professor Xavier Só que muitas pessoas Podem acabar Entendendo errado Porque esse Professor Xavier Pode não ser O Professor Xavier Que nós já conhecemos Dos filmes dos X-Men Não é Aquele Professor Xavier Que nós conhecemos De fato É uma variante dele Muito parecida Com aquele Professor Xavier É um Professor Xavier Muito parecido De um outro Universo Que não é nem Da Marvel E nem Do Universo Dos X-Men Você pode ficar Um pouco confuso Em entender isso Porque tem uma série Que a Marvel Acabou lançando Que explica bastante O multiverso Da Marvel Que se chama What If Uma série animada Digamos ali Se não me engano De nove episódios Que acaba apresentando E explicando pra nós Como o multiverso Funciona E explicando como Essas variantes Acabam funcionando Já que a gente Acaba encontrando ali Versões diferentes De universos alternativos Como E se o Capitão América Não tivesse ganhado O soro de super soldado E se fosse A Peggy Carter E se tornado A Capitã América Digamos assim Tem essa versão Conseguem entender Essa parada ali De versões Diferentes Pequenos Mudanças no acontecimento Mudariam completamente O nosso universo É basicamente Isso que aconteceu aqui E talvez Os acontecimentos Também De Homem-Aranha 3 Onde o Doutor Estranho Acaba fazendo uma magia Que acaba fazendo Com que várias pessoas Do multiverso Acabem vindo pra Terra Quando na verdade Ele só queria que Todo mundo esquecesse Que o Peter Parker É o Homem-Aranha E trouxe várias pessoas De outros universos Que sabiam Que o Peter Parker É o Homem-Aranha Isso pode acabar Tendo um problema Aqui também Em Doutor Estranho No multiverso Da loucura Mas também um pouco Ali pra mostrar Como que o multiverso Também acaba funcionando O interessante É que o próprio Kevin Feige Essa semana Acabou dizendo Que a magia Que o Doutor Estranho Acaba fazendo Em Homem-Aranha 3 Só deu errado Porque aquele Que permanece Acabou morrendo Ou seja A magia que ele fez ali Era pras pessoas Desse universo Todo mundo ali Que tá nesse universo Conectado com esse universo Esquecesse que o Peter Parker É o Homem-Aranha Só que talvez A magia Tivesse que ser muito maior Porque Já acaba ali Se relacionando Com outros universos Então a magia Pode ter errado Por causa disso De acordo com o próprio Kevin Feige Então aqui basicamente Tá um resumo Das principais coisas Que você precisava Relembrar aqui Sobre Doutor Estranho Sobre o universo da Marvel Pra conseguir assistir Esse filme Tranquilamente Eu acredito Eu acredito que isso aqui Seja o essencial Pra vocês conseguirem Ter uma boa experiência Nos cinemas E se você Acha que faltou Mais algum detalhe Que a gente precisava Falar aqui no vídeo Não esquece de comentar aí Que a galera vai ler Os comentários Vai ajudar todo mundo Também vou ler E vai ajudar aí Uma comunidade Todo mundo se ajudando É isso aí Não se esqueça De compartilhar o vídeo E se inscrever no canal Se você é novo Até o próximo vídeo E tchica tchica